E aí, vai ou não vai? Vai ou não vai? Ele vai ali olhando o NaFly. Cara, e aí, Apocão, se os caras não deram esse round aqui, velho. Não, não é o que eu tô falando, são... É brincadeira, né, Apocão? É brincadeira, é brincadeira, não é, velho? Essa era do CS, essa era estranha pra caralho, velho. Mano, é brincadeira, velho. Mano, você tenta vários, você tenta todos os 2x4 que não existem. E aí, quando tá 14x7, você tá cheio de dinheiro pro próximo round, você não vai no 2x4, velho. Eu não, é inacreditável, velho. Tendo que, cara, se você perder um round, acabou o jogo. Aham, aham. Mano, olha o dinheiro que eles estão, olha o dinheiro que eles estão, tá ligado, velho? Não, é inacreditável, Apocão. Não, esse áudio é inacreditável. É, é, a gente tá vivendo a era dos leiteiros, Apocão. Me desculpa, velho. Isso daqui jamais aconteceria, velho. Jamais aconteceria.